Antes quem usava chapéu e andava a cavalo Era do mato, era do mato E quando ia pra cidade era o comentário Esse é sistemático Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as influências Galopa no cavalinho, vai laçando os melores A roça tá dominando até no Tik Tok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no Tik Tok Galopa no cavalinho, vai laçando os melores A roça tá dominando até no Tik Tok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no Tik Tok Vai galopa, vai galopa de botina e de chapéu Essa é a dança da roça Vai galopa, vai galopa de botina e de chapéu Essa é a dança da roça Galopa, galopa, é disso que elas gostam Galopa, galopa, é disso que elas gostam É máquina de hit João Galopa, prima de ter Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as influências Galopa no cavalinho, vai laçando os relógios A roça tá dominando até no Tik Tok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no Tik Tok Galopa no cavalinho, vai laçando os relógios A roça tá dominando até no Tik Tok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no Tik Tok Vai galopa, vai galopa... A roça tá dominando até no Tik Tok A roça tá dominando até no Tik Tok